Chama-se Annelipanga. É ativista, escritora e acaba de lançar uma obra literária com tradução em braile. Ela explica o que a inspirou a escrever para pessoas cegas. A minha motivação para escrever esta obra parte de uma vontade minha de ver uma arte um bocadinho mais inclusiva. No ano passado eu criei o evento Incluarte, que é um evento que une artistas com deficiência, artistas sem deficiência e um espetáculo adaptado também para todo o público. Significa que nós tivemos lá poesia em linguagem de sinais, um lugar que tivesse acessibilidade acima de tudo. Então eu pensei que pudesse criar algo melhor do que fazer simplesmente um evento inclusivo. Foi daí onde surgiu o projeto para um livro braile. Com esta obra, Annelipanga pretende que as pessoas com deficiência visual tenham maior acesso a escritos literários. Para ela, a inclusão social continua um desafio em Moçambique. É uma área que ainda precisa se fazer muito. Eu acho que há muitos artistas que até deviam aderir a esta iniciativa e começarem a lançar produtos direcionados para as pessoas com deficiência. É uma área que as pessoas, os artistas esquecem que existem, na verdade. As pessoas nunca pensam em como é que podemos fazer um espetáculo e que todo mundo tenha acesso. Como é que nós podemos fazer um espetáculo de teatro, uma apresentação de música, de poesia, que todo mundo tenha acesso. É uma área nova para mim, mas eu sinto que é uma área que ainda precisa se fazer muito trabalho. Annelipanga, como é artisticamente tratada, não se deixou levar pelas barreiras impostas na inclusão social de pessoas com deficiência. Ela lutou pelas possibilidades e viu seu sonho tornar-se realidade. Um livro braile não é uma coisa fácil, não é uma coisa que pudesse fazer apenas como Annelipanga. Eu tive de buscar ajuda, tive de buscar pessoas e tive de buscar um financiamento porque é um livro muito caro. Primeiro, eu não fazia muita ideia de como é que era um livro braile. E eu ouvia falar que era uma técnica que ocupava muito espaço, mas não imaginava que fosse uma técnica cara. E quando fui buscar cotações de gráficas que trabalham com braile, eu descobri que o livro era extremamente caro e que seria impossível. Eu acho que teria desistido se não fosse a minha persistência e a força de vontade que eu tive naquele momento. Rafael Bada, músico e membro da ACAMU, Associação dos Cegos e Ambílopes de Moçambique, fala do impacto desta obra para a comunidade das pessoas com deficiência visual. São poucos escritores moçambicanos que pensam em lançar um livro que tenha lá braile. Poderiam olhar o exemplo da Enelipanga para que pessoas com deficiência visual possam ter livros em Moçambique para essas pessoas poderem ler, estar dentro daquilo que está a acontecer na indústria dos livros, ou seja, naquilo que está sendo lançado em Moçambique. Então, é uma chamada de atenção para todos os escritores moçambicanos que possam seguir o exemplo da Enelipanga. Influenciar outros artistas a produzirem obras e eventos culturais inclusivos é o próximo passo da Enelipanga. A próxima fase que nós vamos passar é começar a incentivar artistas a se unirem na área da inclusão. O Incluarte, por exemplo, é um espetáculo que todos os artistas estão convidados a fazer parte, mas são desafiados, acima de tudo, a terem uma apresentação inclusiva. Nós tivemos a Cisa Ekel, tivemos a Yolanda da Banda Cacana no ano passado, tivemos o Rafael Bata, mas são artistas que se ofereceram para fazer parte deste projeto. Eu acho que é mais uma questão de entrega do próprio artista. Eu incentivo, convido aos artistas para fazerem parte desta área da inclusão, que é uma área que eu acho que todo mundo devia fazer parte, pois a arte só se torna genuína quando é para todos. Além de sonelência e alguns rabiscos, título da sua obra literária, Enia é também organizadora do Incluarte, um evento cultural inclusivo.